Olá pessoal, vou fazer um vídeo jogando um pouco do Super Mario World 2 no Game Stick Retro. E esse é um dos jogos aí que tem aí, ó, que é muito bom. Tem os outros Marios também aí, mas esse aqui é a última versão do Mario. Parava o dia jogando isso aí no meu Super Nintendo. É muito bom esse jogo aí, ó. Esse aqui o Mario, ele vai em cima do Yoshi, né? Ele é bebezinho, tem os ovinhos aqui. Você vai comendo os bichinhos e fazendo os ovinhos, né? Os ovinhos aqui você pode usar pra matar os inimigos, os bichinhos, fazer várias missões aí que você vai ter que ter os ovinhos aí, senão você não vai conseguir fazer. Ó, tem um exemplo é esse aqui mesmo. Esse aqui já pode usar ovo pra matar ele ali. Olha lá a bolha, ó. Você tem que correr já estourar ela rapidamente, senão você acaba seu tempo ali, você perde a sua vidinha. Comenta aí, pessoal, se você já jogou isso aqui, se fez parte da sua infância também, se você gosta desse tipo de jogo aí. Marque seus amigos aí. Não esqueça de deixar seu like aí, comentar. E é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal também, ajudar a gente aí. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 O que é isso?